Aliás, a turma que prepara essa folha bonita vai se encantar com esse artesanato aqui agora, porque a gente vai fazer um trabalho maravilhoso usando papel, reciclando. E aí dá pra gente brincar com tudo isso, usando fotografias, montando quadros diferentes, estandartos diferentes. E quem ensina pra gente é a Flávia Terzi, que já está aqui, maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada por ter vindo. Obrigada, Cláudia, é um prazer estar aqui. Antes da gente começar a ensinar, a Flávia começar a ensinar tudo o que é possível fazer com a técnica do scrap. Tem gente que fala assim, ah, é álbum. Não, você pode fazer quadros, portas de maternidade. Começou com os álbuns que estão lá embaixo, mas todo o material que foi criado pro scrap, hoje a gente aproveita em tudo, né? Pra fazer muita coisa, né? Pra fazer muita coisa, né? Pra fazer muita coisa, né? Eu falei da folia de reza pra fazer aqueles estandartos. Todos diferentões, olha lá, que máximo. Aprender a usar o papel. Mas surgiu assim, com os álbuns. Olha que coisa mais linda esse contador de histórias. É porque a gente vai contando pequenos acontecimentos do nosso dia a dia, e a gente tira foto e conta, né? E um dia fica o seu álbum de memórias. História da sua vida. Muito lindo. E é uma delícia, né? Fazer scrap. É um presente muito lindo que você pode fazer pra quem você ama e toca o coração mesmo. Toca. Com presente, como venda, é muito legal. Muito jóia. Você dá aula, Flávia. Dá aula, tem aulas online, né? Tem o Instagram com as informações, né? Então, quem quiser fazer aula pra aprender mais com a tese, gente, tá lá, prontinho pra você aproveitar, tá? Essa é a ideia. Hoje a gente vai fazer um como esse aqui. Esse aqui, é um mini álbum. É muito legal porque a gente pode aproveitar, como a gente trabalha com papel, são restos de caixa, de papelão. Aqui a gente é acumuladora, né? Quem faz artesanato, guarda embalagem. Então, ó, você pode rasgar, né, da embalagem e a gente pode fazer uma pintura e a gente aproveita esses caixinhos, ó, que seriam de embalagem, pra fazer a capa do álbum. Tá. Legal porque às vezes você fala assim, ah, eu queria ter um álbum, mas eu não tenho dinheiro. É, isso aí. Aqui. Vai ter o seu álbum que você vai fazer. E aí elas vão ficar desse jeito. Olha como é fácil e rápido, ó. Fica bonito, né? Assim, a pessoa, às vezes, é o rústico chique. Fica muito legal. E aí a gente consegue fazer a capinha do nosso álbum. Já posso continuar fazendo? Vamos lá. Você vai ver que trabalho bonito que você vai fazer. Ó, a gente vai trabalhar com papel. Esses papéis são papel, papéis 180 gramas, branco, né? Que a gente é normal, do tamanho do sulfite, tá vendo? E aí eu vou dobrar eles a cada 9 centímetros. Então a gente vai fazer uma sanfoninha. Tá. E aí essa sobrinha aqui a gente vai tirar. Sanfone é uma das coisas mais... O álbum sanfone é um dos mais fáceis de fazer. Aí você pode ir mudando a capa, a decoração, né? O que você usar. Até eu disponibilizei aí pro pessoal que tá assistindo o esqueminha, ó. Como é que... E esses papéis também. Esses papéis são impressos em casa. Onde a pessoa pode imprimir em casa pra montar o álbum. Hoje a gente tem as impressoras que são... É sério, esse papel aqui a gente não precisa mais comprar? Não, é tudo impresso. A gente chama de arquivos digitais. Que máximo. É muito legal. Isso, além de facilitar, barateia muito o trabalho, né? Total. O custo desse mini álbum é menos de 10 reais. Porque esses papéis eram muito caros. Muito caros. Quando começou os papéis, era só importado, né? É isso mesmo. Olha que máximo. E hoje você consegue imprimir em casa. Tá vendo? Você imprime também os desenhos, tá vendo? E a gente recorta. Com o uso da tesoura, né? Normalmente. E a gente tira assim, ó. Tem uma dica de recorte. Não sei se é aqui que eu tenho que ficar. E aí você separa primeiro os desenhos, pra não ficar o peso do papel. E depois vai recortando com uma bordinha branca bem pequenininha. Tá vendo? Isso aqui é um trabalho muito legal que você pode fazer vendo o programa. Sim. Reunir as amigas. É bom pra coordenação motora. É bom pra gente pensar. Pra gente agradecer. Tanta coisa legal que você pode pensar enquanto você tá recortando. Tá vendo? Sabe que eu fiz um scrap uma vez? Foi pro aniversário do meu marido. Quer dar um presente bonito pra ele? Eu fiz um álbum da vida dele, né? Você que fez? Eu que fiz, assim. Muito bom. Fiz só na minha intuição mesmo. Fui colocando aquilo que eu tinha em casa. Mas foi tão gostoso. Foi tão mágico mergulhar naquela história. Escrever um pouco das coisas que eu sabia. É, e a alma do escreve. Perguntando pra minha sogra. Tão bom achando umas fotos, né? Muito jóia. É o que a gente chama de álbum de memórias por causa disso. Tudo que a gente escreve é aquilo que você acha que não vai esquecer. Mas a gente vai esquecer. Então é um álbum de memórias por conta disso. É muito legal. E é bem intuitivo. É isso que você falou. Muita gente começa por intuição mesmo, querendo contar alguma história. Bom, aqui eu tenho as duas sanfonas, né? E eu vou colar uma na outra pra deixar o álbum um pouquinho maior. Ó, eu vou só encaixar uma na outra. E aqui a sanfona e tamanho, você faz como você quer e do tamanho que você quiser, né? Se eu quisesse deixar maior, eu ponho mais um papel. E aí a sanfona fica maior, tá vendo? Só ajeitar aqui. Fácil de fazer. A gente vai tirar uma abinha. Vou tirar uma das abas pra deixar ele mais curto. E a gente já vai colocar na nossa capa aqui. Mas antes, eu gosto muito de um mini álbum que fecha. Porque às vezes você carrega dentro da bolsa, você quer dar pra alguém. E aí ele fica abrindo estraga, né? Então eu costumo fechar, eu ponho uma fita pra fechar. Então eu vou explicar como é que vocês vão colocar essa fita. Ó, fita prendo com dupla face. E a gente coloca a fitinha aqui. E aí eu vou colar o álbum lá, né? Quer dizer, essa daqui é minha capa, ó. Ah, que legal! É a capa do álbum. Então não tem desculpa. A pessoa fala assim, como você falou, não tem dinheiro. Nossa, a gente usou duas folhas brancas. E o papelão que tinha na casa dela. Que máximo! Ó, já tá prontinho aqui, ó. Já tá começando a ficar com a cara do álbum. E essa daqui é a tampinha. Às vezes você fez uma viagem com alguém. É. Olha que legal. É muito legal. Viagem, casamento. Prime, as fotos que hoje em dia a gente tem tudo digitalizado, né? É. Tem tudo no celular, mas é gostoso. Eu falo que os nossos filhos vão herdar pendrive, né? É verdade. A gente tem que dar um jeito de fazer o scrapbook pra eles não herdarem pendrive. Eles herdarem as fotos e as histórias. Então gostoso. Tem uma das coisas que eu gosto de fazer. Vocês já devem ter visto isso. Você que me acompanha nas redes sociais, quando eu vou pro Rio, pra casa dos meus pais, que eu amo. É pegar todos os álbuns de fotografia que eles têm lá e eu fico olhando. E eu vou printando todas as fotos também, porque minha vontade é trazer tudo pra mim, mas são deles, né? Então eu vou printando aquelas fotos. Você imagina se eles tivessem feitos, né? Muitas histórias, muitos nomes, nomes das pessoas se perderam. É verdade. Eu falo, se a nossa avó tivesse feito scrapbook, seria sensacional, né? Ó, já tá pronto, tá vendo? A estrutura do álbum toda já tá pronta. Né? Ó, você pode... Isso aqui, hoje em dia, as pessoas usam até como convite de casamento. Aliás, que convite de casamento bonito, né, gente? É um rústico chique, né? Muito chique, muito diferente. Olha que máximo. Às vezes você vai fazer um casamento, vai, num sítio, um casamento na praia. Sim, na praia. Combina com um convite desses. Exatamente. Olha que ideia. Tem muitos formatos. Aí o pessoal que gosta bastante da reciclagem também. Ó, e aqui eu cortei os papéis que foram impressos, né? E tô colando só pro acabamento. Tá gostando, Chico? Nossa, eu tô viajando aqui de fazer uma série de presente, de capa de CD, de tudo dessa forma. Olha a coisa mais linda. Ai, fica lindo demais. Que isso, né? Música tem a ver com a emoção mesmo. E você poder fazer uma capa assim vai ficar muito especial. Gostei da ideia. Vamos lá, de volta com a Flávia. Chico tá bem aí? Quer tomar uma aguinha? Tô tomando uma aguinha. Gostando de ver. Então tá bom. Vamos lá, Flávia. Bom, agora a gente vai fazer uma coisa que todo mundo se assusta um pouquinho, mas a gente rasga o papel também como arte, vai, pra fazer uma decoração na capa. Já que é mais rústico, eu gosto bastante. E o pessoal tem medo, vai rasgar, mas fica super bonito o efeito e combina com esse estilo. Tá vendo? Pra gente pôr na capa. E aí a gente pode colar aqui pra fazer a decoração da nossa capa. Que é aqui que vai ser o personalizado, na verdade, né? Da pessoa escolher o tema que ela quiser, pra poder, se for casamento, beber, agora aqui que ela personaliza. E aí aqueles recortes que a gente tinha impresso, né? A gente recortou, a gente vai fazendo a decoraçãozinha aqui na capa também. E hoje a gente tem uma quantidade muito grande de arquivos digitais. Então realmente o scrap, que era conhecido como uma coisa cara, não é mais. Porque a gente consegue imprimir em casa, então fica muito mais barato, inclusive desperdício, né? Porque as pessoas tinham medo de usar o papel, de rasgar, e aí hoje elas não têm mais medo, porque imprime de novo. Tem uma característica no scrap, que é muito colar uma figura em cima da outra, fazer sobreposições, né? A gente coloca isso aqui, que é uma fita com dupla face, né? Com fita, era dupla face com espuma. E aí a gente consegue fazer a altura, né? Não sei se era isso que você ia perguntar. E aí fica bem bonito também pra alguns detalhes na página, né? Olha, deixa uma altura, tá vendo? Ela levanta um pouquinho, isso fica muito legal. Lembra de leve, né gente? Aquele trabalho da arte francesa que a gente aprendeu na semana passada. Arte francesa são com muitas camadas, né? São muitas camadas, aí a gente vai vendo o que que tá no fundo. Vai criando perspectiva, é muito legal. É, o scrap também passeia um pouquinho na arte francesa. Ó, daí a gente vai colocando aqui. É sempre muito legal colocar um título, né? Então, eu acho que emociona... Sempre que a gente escreve, tanto nas páginas como nos álbuns, eu acho que emociona um pouquinho mais, né? Conecta, vamos dizer assim, um pouquinho mais. Então, ó, eu gosto de escrever. Esse aqui vai chamar um pouco de carinho. Mas você viu como é bem fácil? Olha que lindo que fica. Aí pode pôr um adesivo assim mais holográfico. É que eu tô fazendo mais rápido. Claro que a gente vai ter um cuidado um pouco maior na colagem, né? Normalmente eu tento montar e depois eu saio ajeitando as colagens. Olha, aqui já a fita já fica super bonita. Já tá uma riqueza, né? Tá muito bonito. Ah, é muito bonito de ganhar. Agora, você imagina quando a gente põe as fotografias. Aham. Que legal que vai ficando, ó. Que daí que vem mesmo a vida dos nossos álbuns, né? E aí, no scrap, a gente faz o seguinte. A gente revolucionou também a maneira de tirar foto. A gente gosta de fotos em sequência. Antigamente, a gente tirava uma foto e só já tá bom, valeu. No scrap, a gente tem que tirar várias fotos do mesmo momento. Pra gerar essa sequência de fotos, tanto nas páginas quanto nos álbuns. Ai, olha que legal. É muito legal. E dá pra fazer scrap de tudo, né? Até de álbum de casamento. Sim, sim. Quando eu comecei há 22 anos atrás, a gente nem tinha produto aqui no Brasil. A gente, a maioria, era importado. Hoje, a gente tem muitas empresas nacionais, artistas nacionais, de qualquer tema que você pode imaginar. Esses arquivos digitais de qualquer tema mesmo, assim. Futebol, casamento, festa, signo, religioso, né? Assim, pra batizado. Por que isso você quiser? É o dia feliz, dia do abraço. Então, é muito piquenique. Olha, se você quiser conhecer mais esse universo, se quiser fazer o curso com a Flávia, é Flávia Terzi, com ZI, tá? No final. Underline oficial. Flávia Terzi, underline oficial. Nossa. E tem o site dela, que é o fláviaterzi.com.br também. Então, e aqui já emocionou, né? A gente coloca, às vezes, num saquinho de organza, ou num embrulho, que já é muito legal. E se eu puder, vou pegar esse outro aqui, que já tá pronto. Porque daí você pode também decorar dentro, ó. Você vai colocando mais uns adereços, ó. Fica uma lindeza. Fica lindo, eu sou emocionante. Quer dizer, quando você entrega isso pra um avô, né? Tá com o netinho aqui. É emocionante. É um presente muito bonito. E eu gastei pra fazer isso aqui, 10 reais. 10 reais, porque essas, inclusive as fotos são impressas em casa. Hoje a gente tem as impressoras Ecotank, que evolucionaram. Então, as fotos impressas em casa, o papel impresso em casa, papelão, fita, 10 reais. E olha, se você quiser ganhar dinheiro com o scrapbook, também dá pra ganhar dinheiro. Super dá. Porque um álbum como esse, dá pra gente vender a quanto? No mínimo, 60 reais. No mínimo. Tá vendo? Depende da quantidade. Como é isso que eu falei, se for um convite de casamento, uma lembrancinha de bebê, né? Tem aquele convite de padrinhos, né? Que é muito legal também. Então, a pessoa consegue. É só querer, faz em casa, trabalha em casa com facilidade, né? Um artesanato que você pode fazer em casa, com material fácil e barato, que é o papel. Que jóia. Então, faz assim, ó. Aproveite e vai aprender mais com a Flávia Terzi. Mãos à obra e que você tenha muito sucesso, tá? Flávia Terzi, underline opção. Obrigada, Cláudia. É um prazer vir aqui. Muito obrigada. Amém te receber e volte sempre, tá bom? Obrigada.